Alô minha galera da Paraíba e toda a galera de Murungu, aqui quem fala é Binho Moraes, vocalista da banda Os Gêmeos. Alô Del Ferreira, meu irmão, tamo junto. Os Gêmeos, o repertório mais atualizado do Brasil. Escuta aí, ó. Estou aqui sentado na mesa do bar, com o coração ferido e eu vivo a chorar. Ela me deixou sem dar uma explicação, foi embora com outro e me deixou na mão. Amigo garçom, traz mais um manso e veja e põe aqui na minha mesa. Porque hoje eu quero beber, para tentar esquecer. Ela me deixou e foi embora com outro qualquer, fez tudo que eu podia e eu te fiz mulher. Mas mesmo assim você me abandonou. Ela me deixou e hoje estou aqui no lugar bebendo. Com o peito ferido e o coração doendo. Porque dessa ilusão de amor, segura bebendo. Estou aqui sentado na mesa do bar, com o coração ferido e eu vivo a chorar. Ela me deixou sem dar uma explicação, foi embora com outro e me deixou na mão. Amigo garçom, traz mais um manso e veja e põe aqui na minha mesa. Porque hoje eu quero beber, para tentar esquecer. Ela me deixou e eu quero beber, para tentar esquecer. Ela me deixou e foi embora com outro qualquer, fiz tudo que eu podia e eu te fiz mulher. Mas mesmo assim você me abandonou. Ela me deixou e hoje estou aqui no lugar bebendo. Com o peito ferido e o coração doendo. Porque dessa ilusão de amor. Ela me deixou e foi embora com outro qualquer, fiz tudo que eu podia e eu te fiz mulher. Mas mesmo assim você me abandonou. Ela me deixou e hoje estou aqui no lugar bebendo. Com o peito ferido e o coração doendo. Porque dessa ilusão de amor, segura bebendo. Com o peito ferido e o coração doendo. Com o peito ferido e o coração doendo. Enquanto com o peito ferido e o coração doendo. Eu gosto muito do peito ferido e visto eu quero comer.